Bem-vindos, nerds é tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Saiu o trailer da Season 6 para o COD Warzone e a gente vai ver juntinhos aqui, estamos em live inclusive, reacts ao vivo do trailer da Season 6. Isso é um dos bunkers. O operador está lá, sabotando. Fala para o outro companheiro conseguir tempo para ele. Mantenha eles longe. Toma uma facada. Caralho, velho. Boatos que vai ter metrô, hein? Boatos que vai ter estação de metrô. Quem jogou a campanha já... Já é familiar. Boatos que vai ter metrô. Nicolai! Olha as estações de metrô aí. Caralho, velho. Que foda, velho. Que foda, velho. Cara, dá uma olhada aqui. Na moral, na moral, na moralzinha mesmo. Na moral, na moralzinha mesmo. Na moral, na moralzinha mesmo. Cara, isso aqui é o quê? É perto da TV Station, né? North Line. Isso aqui está subindo aqui. Estádio. A TV Station acho que é bem para cá. É tipo a norte da TV Station, onde tem... Tá, é bem ao norte aqui. Entre Query e TV Station. Tem um galpão por aqui. A linha B é perto de onde a gente tem... É entre, entre. Entre. Tem depois um campo militar, né? É bem nessa... É bem na beirada do penhasco, na real, o campo militar. Então é bem Bay Station aqui. E você se liga até perto do estádio. Tudo bem? A gente já tinha visto essa estação de metrô aqui. Downtown. Na parte mais baixa, perto do porto. Aí aqui a gente tem... É... Perto da ponte. Perto da ponte. Aqui tem tipo aquele parque de diversões. Está ligado? Aqui... Train Station. Normal. Estava aqui, ó. Essa é a Train Station, na verdade, né? God. Aqui tem... Tem as... As torres... As torres gêmeas. Aqui no aeroporto. Ao norte do aeroporto. Eu estou tentando... Eu estou tentando identificar todos os pontos. Mas, velho. A possibilidade de você se movimentar usando as estações de metrô agora e fugindo da safe... São maravilhosas. São maravilhosas. Né? Exemplos do Battlefield 3, que tinha o mapa metro. Eu duvido que quem vai poder usar os túneis de metrô vão ser apenas os veículos, né? Os vagões. Provavelmente você vai poder ir andando também e luteando dentro do metrô. Muito foda, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade. Do trailer de introdução, novos operadores e possibilidade de andar de metrô dentro do Warzone. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv e barra joga como Ogro. Um beijo do Ogro e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.